Nessa vídeo aula vamos aprender a utilizar o comando credwiz Então abra o menu executar apertando o Windows mais a letra R E digite credwiz dessa forma Em seguida aperte Enter Esse comando vai abrir o assistente para fazer backup Ou restaurar as credenciais do Windows, tá bom? O Windows tem essa ferramenta nativa chamada gerenciador de credenciais Que funciona de forma semelhante àquele mecanismo dos navegadores De salvar o nome do usuário e senha dos websites, tá bom? Só que no caso do Windows ele salva basicamente credenciais do próprio Windows e seus serviços Por exemplo, Microsoft Edge, Microsoft Store, pacote Office se você usar, tá bom? Antigamente ele salvava também credenciais da web, do antigo Internet Explorer Atualmente isso é feito automaticamente pelo navegador Que pode ser o Edge, o Chrome, o Firefox, tá bom? Ele não gerencia mais essa parte Então veja que ele não exibe nada aqui dentro Credenciais do Windows, o meu Windows está sem senha no usuário, tá bom? Então ele não exibe nada aqui nas credenciais do Windows Aqui eu estou na máquina virtual, né? Se eu acessar no Windows 10 Eu tenho várias credenciais salvas O do meu usuário do Windows, né? O administrador A senha aqui disfarçada, né? Então eu posso vir aqui e posso editar as credenciais, tá bom? Aqui no caso as credenciais da conta administrador, beleza? Credenciais genéricas, né? Que o próprio Windows adiciona automaticamente Quando você cria uma conta Tenho esse do DriveFS Que muito provavelmente é uma credencial do Drive File String Um mecanismo usado pelo Google Drive, né? Pra disponibilizar os arquivos e pastas no Windows Explorer Tenho credenciais aqui com o meu e-mail da Microsoft Certamente pertencente a algum serviço do Windows que eu utilizei Que pode ser o pacote Office, o Microsoft Edge, tá bom? No caso aqui eu acho que ele puxou do Microsoft Edge Que eu cheguei a inserir o e-mail lá Então ele puxa automaticamente Quando eu restauro o Windows Restaura uma imagem, tá bom? Virtual App SSO Pop Device Tudo isso aqui pertence a Microsoft, tá bom? São credenciais que o próprio Windows cria e gerencia automaticamente Quando você cria um novo usuário no Windows Geralmente faz referência a ferramentas que você nem utiliza mais Como o Windows Live, por exemplo, né? Que tinha um Live Messenger, Live Mail e assim por diante Eu creio que boa parte dessas ferramentas foram descontinuadas Ou receberam outros nomes Então ele puxa essas credenciais aqui dentro Também pode haver aqui dentro credenciais criadas por algum programa Algum software específico, tá bom? Aí vai aparecer o nome aqui dentro E no caso da web, como eu falei, né? Não aparece nada Porque quem gerencia isso hoje em dia São os próprios navegadores Como o Chrome, por exemplo, tá bom? Então pra fazer backup É só marcar essa caixa Tocar em avançar Escolher o local Eu vou escolher aqui uma pasta Pasta documentos Vou dar o nome Credenciais underline backup A extensão é .crd, tá bom? Só tocar em salvar Em seguida avança Em seguida ele pode pedir pra apertar Ctrl Alt Delta, tá bom? É só apertar essa combinação de teclas No meu caso aqui, na máquina virtual não funciona Vou tentar no Windows 10, tá bom? Só um momento Daí ao apertar Ctrl Alt Del Ele vai exibir essa janela Pra você confirmar a senha do seu usuário do Windows, tá bom? Como uma medida de segurança Eu não sei se vai aparecer aí na tela pra vocês Mas é só digitar a senha e avançar, tá bom? E concluir E o arquivo foi criado com sucesso Credential underline backup Aí depois pra restaurar Você digita o comando novamente No menu executar CredWiz Podendo ser no Windows 10 ou Windows 11, tá bom? Daí você toca em restaurar Avança Escolhe o arquivo No meu caso o arquivo credential backup Daí é só avançar, tá bom? Lembrando que se você tiver adicionado, alterado Ou removido credenciais manualmente Desde o último backup As alterações serão substituídas Pelas alterações feitas até esse backup E aí é só avançar e concluir Eu vou cancelar Então é bem prático, tá bom? A mesma coisa faz no Windows 11 Ou qualquer versão posterior do Windows Ou anterior, tá bom? Então é bem prático E aí såvera-se E aí E aí E aí E aí Obrigado.